Música Fala galera, aqui quem fala é o Mano Beacos, aqui está me treinando mais um vídeo já aqui no canal pra vocês Diretamente da nossa série Scorch, Ederf, Anunnaki e... Fala com eles... Ei, Corinthians, eu não consigo dar zoom porque eu estou montado no Argentavis, pera aí Pera aí Pera aí Pause aí Argentavis O Corinthians ia falar com eles, fala com eles... Poxa, pintaram minha cara de novo, mano, olha que merda Malditos E aí? E aí galera, fala com eles aí E aí galera, tudo beleza? Como é que está os bagulho aí, mano? Está tudo tranquilo? Deixa o like aí, galera, estou de olho em vocês, hein? É... Bom galera, é o seguinte Ai meu Deus, estou com sede Aqui atrás... Eita, mas é sede de food? O que é isso? Está morrendo, fiote Aqui atrás tem um macaco 585 Cara, é o pior que eu acho que é o mais forte da base Mas... A gente tem que tomar ele, né? E a gente está sozinho Vamos ter que... Fazer tudo sozinho Eu vou voltar pra base pra gente pegar a nossa... Nosso... Como é que fala? Boss tribute Pra gente poder tomar ele E eu acho que eu levo mais alto da base Deixa eu dar uma olhada aqui É... Não tem nada E eu vou pegar a cela dele também Será que a gente tem pelt? Vai fazer pra não ter que pegar? Vamos dar uma olhada Nossa, esse trem está aqui... Essas merda não morrem, velho Ahn... Mega... Piteco... Falta só metal em gote Graças a Deus Ah, mas aí eu não sei se é graças a Deus Porque parece que não tem metal na base Eita merda Não fala isso pra mim não Metal, 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 metal Yeah Pega aqui Pega aqui Sai daqui você Eu também saio daqui Mega piteco saddle Yes Boss tribute Vem comigo Ixi, essa ela demora a fazer, hein Você é louco Vamos fazer... Aproveitar e engolir esses ovos tudo aqui Que eu tô nervoso Tô pistola No último vídeo a gente não conseguiu pegar o que a gente queria Tô pistola Toma, toma Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Ai, estou ficando pesado Eu vou comer vários ovos Vou engolir todos Porque eu estou com fome Engola, cobre tudo Valdito Ai Toma, toma, toma Quero ver tu reclamar de De fome, maluco Tu vai tá alimentado Pro resto da sua vida Tanto de ovo de dragão Ovo é do seu tamanho Cada um Tá obeso já Só de comer ovo de dragão Cadê? Já tá... Não é aqui não É aqui Mega peteco cedo Deixa eu ver o que tá faltando pra gente fazer boss tribute aqui Tá faltando o dragontroff Mas a gente tem bastante ainda Dá pra usar até lá Me pediram pra fazer um mega peteco É... Só de speed E... Acho que é só de speed Agora eu não lembro E... Tomar um golo e botar só speed Pra ver como é que fica Mas eu acho que eu não vou fazer ele Com o nosso dragão Levar o mais alto da base, né? Ô, nosso dragão não Nosso mega peteco Acho que não rola, né? Sei lá Deixa pro próximo Eu esperava achar um Mas não leva tão alto Mas se bem que, né? O boss tributo vai do mesmo jeito Que isso, bicho? Tá nervoso? Tá pistola? Tá pistola? Ai Eu sei revidando Dá treta Mate esses bichos logo Aí, ó Nossa 4kzão na orelha A gente precisa de uma estratégia O bicho é pistola A gente precisa de uma estratégia Meu Deus Que bicho demoníaco Olha, ele sente o cheiro Ele já quer bater Bicho ruim Bicho ruim O Corinthians tá dando porrada nele Que eu sei Que eu sou maluco O Corinthians é malucão O Corinthians tem dessa, não O Corinthians não perdoa ninguém Caraca, o gorila é difícil de amar, cara Se eu não bugar ele Muito difícil Como é que a gente vai fazer, hein? Floribela tá um lixo pra regenerar a vida Mas eu acho que o torpor dele desce mais Demora muito mais tempo pra descer do que A vida da Floribela Pra regenerar Eu não sei por que ele tá dando hit de 5k Sem parar desse jeito Isso é a minha maior dúvida Meu Deus Esse bicho tá do satã Tá possuído Esperar a vida regenerar Não vai ter hit não Tem que ter duas pessoas mesmo De um atfish mais Mas eu vou dar o pai, galera Tenho certeza Mas É muito difícil Não vale a pena não Isso é porque essa jantava Tá com 200k de vida Vai dar trabalho Vai dar trabalho Vai dar trabalho Vai dar trabalho Muito trabalho Tá dando trabalho Tá dando trabalho Para de dar trabalho Cara, seguinte Eu não vou ficar sofrendo aqui Eu vou lá na base Buscar uns dardos e um sniper Pra gente derrubar ele na bala mesmo Porque na caixa de dardos aqui Não tá dando certo Só ver mais ou menos Tá no mesmo lugar Eu vou ir lá Pegar o dard e a sniper E já volto Beleza Eu peguei emprestado com o senhor Bernardo O senhor Bernardo tinha uns Uns dardos e umas armas ali Depois eu devolvo Só pra gente ir lá Resolver essa treta aqui Maluco Se for grande Toma dentada Sem dó Duas dentadas Badass Vem cá Meu Deus Cadê o bicho Calma aí Ele tava aqui Então ele deve tá Aqui Ali Tá ali Deixa eu ver Tá minha cova aqui, né Se eu não proteger-me Quem vai me proteger? Não, não é no neutro também não No passivo Pronto Vamos começar a ser só um tiroteio Maluco Cara, tem muito bicho aqui Meu medo é isso Se os bichos virem aqui atrás Jogar nós lá dentro Não vai virar Dei sobrar nem um caco Nossa, olha um golem Putz, grilo Vem comigo Vem cá Eu tô aqui, maluco Nossa Desde quanto Virou racional agora Não quer Conseguir mais Olha aí Tem muito bicho Cara Pode te lascar aqui Você é louco Meu Deus Deixa eu passar Obrigado Precisou Matar Pra deixar eu passar Tem algum bicho Que pode me complicar? Não Já começou Difícil Aê Teto Tapistola Ih, caraca Na bundinta Da bundinta Vamos ver quantos Dá pra gente Deobar esse bichando Toma nas costas E aí, cara Vai cair ou não vai? Já foi quantos? A gente tava com sete Cinco Já foi seis Sete Oito Ai meu Deus Olha aí O que que eu falo? Eu vi pela sombra Essa praga ruim Somos daqui Se ela acerta Não é na cara Lá dentro da boca Do macaco Olha, não tá acertado Tô vendo o sangue Sai no bicho Não tá acertado Não é isso mesmo Tem certos pontos Que não acerta Meu Deus Meu Deus Cargantavis Era mais fácil Como é que Eu não tô errando No meio Dos dentes O problema aqui É que os dares Tá travando E o macaco Não para quieto Esse aqui Já não contou A gente tá sem ângulo Pra atirar nele Olha lá Não tá acertando Calma Deixa eu vir pra cá Aí você para de dançar Igual um doente Aí acertou Aí aqui Fica quieto Aí mesmo Como eu sei Que você vai cair Tá muito quieto Caiu Nossa Com o dado É muito mais fácil Você é louco E aí senhor Tudo bem com você? Você será meu novo integrante Seja bem-vindo Eita Não precisou nem dar o remute 877 Isso é louco Acho que é Literalmente É o mais forte Da base Vem cá Floribela Você vai nos acompanhar Só que você Podia tentar Não me travar Já peraí Beleza Voltei Vambora Agentáveis Não faça isso Comigo Agentáveis Sai daqui Capiroto Olha Travou a pedra Em cima da cara dela Meu Deus Será que você vai fazer Dar uma volta dessa? Nossa Tempestade Mas a gente vai continuar Não vou parar de ir embora Não Vou continuar indo embora Tranquilão Não Agentáveis Pega de cesureia Putz Sim Impossível Ir embora com esse bicho Mas a velocidade Nossa senhora Peraí Meu Deus do céu Eu não acredito nisso Vem bicho Antes que minha estamina Acaba Pra seguir Você é rápido Né Você maldita Vai Antes que acabar a estamina Eu não consigo subir em você Nossa senhora Meu Deus Super speed Ah Eu não acredito nisso Eu vou te deixar lá Vou ter que esperar a tempestade Galera Não tem como Já volto Beleza galera Peguei o erro máximo aqui 169k de XP 3 milhões de vidros 270 de speed Aumentei outras coisinhas Pra não ficar Muito aleatório Mas Olha esse pedido do bicho Tá de boa Eu sou muito lerdo Ah meu Deus Eu sou um macaco normal Daí até que o cara faz isso Meu Deus do céu Meu Deus Correberg Olha Peraí Meu Deus do céu Calma aí É até difícil Sai da frente Sai da frente Sai da frente Nossa senhora Esse aqui é metralhador De matar pelado Mano Você não vai nem ver O pelado Só vai Engolir Foi mal Foi mal no portão É porque eu tô Desembeisado aqui Desembeisou o caminhão aqui Ai meu Deus Tô até lagando Vai 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 Uhul Vambora 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 pra casa Meu Deus Vai Meu Deus Tá difícil subir aqui Vai Vai Sobe 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 Hihaha Vambora Vambora Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sobe Nossa Olha a velocidade Isso Eita Travou aí Uhul Cadê nossa casa Nossa casa É pra Pra que lado Nossa senhora Acho que a gente passou Um pouquinho Vai da frente Que o bicho Tá maluco Mutante Tá maluco Mutante Tá maluco Nossa casa É aqui Sai daí Bicho Preciso entrar Na minha casa Ah galera Bom galera Fizemos aqui O nosso Speed Racer Qual que é o nome dele Será hein Vou botar seu nome De Speed Eita Que isso Calma bicho Tá nervoso Não né Ficando agressivo Nossa 1077 Que desperdício Mas tá beleza A gente Releva isso A galera pediu A gente faz Cadê seu nome Senhor Por que eu não consigo Ver acessar seu nome Que Speed Bom galera Esse é o nosso vídeo Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fizemos o Macaque Speed Aqui ó 270 de Speed Ele ficou Mais ou menos HPzinha tá boa Mas ele é só pra explorar Mapa Sei lá Pra zoar mesmo Uhul Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aí Eu estou viajando Nesses dias galera Espero que vocês Entendam isso E seu like é muito importante Para a divulgação do canal E para mantê-lo vivo Quando voltar Eu quero que o canal Esteja lá em cima Para a gente voltar E fazer uma live Bolada Galera Com Possivelmente Futuramente O Bionic Arc No nosso servidor E é isso aí Se você é inscrito Se inscreva Valeu Falou E É Nois Fui Tchau 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 Tchau